Vou chamar pra gente sentar Quando eu não puder pisar minhas avenidas Quando as minhas casas não puderem me aguentar Pegar meu corpo, tudo por meu samba O meu anel de bomba e pega quem merece causar Eu vou ficar no meio do fogo que eu não Não estou perdendo tanto, mas o canal Antes de me despedir, deixa um samba estar mais novo O meu pedido é o canal Antes de me despedir, deixa um samba estar mais novo O meu pedido é o canal Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba O samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba Deixa um samba pra gente samba O morro foi feito de samba